Bom pessoal, Leandro Ramos aqui na sequência do curso 100% gratuito de hardware para PCs e eu vou iniciar aqui a montagem da minha máquina Intel, mas antes eu quero apresentar aqui para vocês os principais recursos dessa placa-mãe de uma forma bem rápida, simples e objetiva. Vamos lá, primeiro eu vou contar aqui com o espelho o que eu tenho de saída nessa placa. Então vocês vão ver aqui que eu tenho dois PS2 para conectar teclado e mouse antigo, ninguém mais usa isso. Eu tenho aqui a saída VGA de vídeo, essa placa é antiga, então ainda não conta com portas HDMI, DisplayPort ou DVI mas a boa e velha VGA aqui para o microdiscritório está de bom tamanho. Eu tenho quatro portas USB do tipo 2.0, essa placa é antiga, não conta com portas USB 3.0 vamos tratar isso no próximo micro que a gente vai montar junto aqui no canal. Placa de rede on-board, ou seja, eu não preciso comprar uma placa de rede cabeada porque eu já tenho aqui na placa-mãe, um áudio simples aqui onde eu tenho a entrada do microfone e duas saídas para a caixinha de som. Mostrando aqui a placa com um pouquinho mais de recursos, vocês vão ver aqui o soquete LGA-1155 onde você vai aceitar aqui as primeiras famílias dos processadores I3, I5 e I7 Pentium e Celeron. Quando você compra uma placa nova, aqui vem um plástico protegendo essa região para você não amassar os pinos tem que tomar muito cuidado. Vocês vão ver aqui os conectores de fonte de alimentação aqui, a TX-24 pinos aqui na parte de cima e o ATX-12 volts aqui. Aqui a parte do circuito regulador de tensão da placa-mãe. Como toda placa-mãe simples aqui não tem nenhum dissipador de calor, você vê os componentes aqui, os capacitores todos aqui à amostra, vocês vão ver aqui a bateria 2032 para alimentar a BIOS, os dois bancos de memória como toda placa-mãe simples, eu só tenho dois bancos de memória, as placas-mães mais avançadas com mais recursos, você vai ter quatro bancos de memória ou mais. Aqui onde você liga o cooler, o CPU Fan e aqui o chassi Fan, vamos fazer na prática em breve. Deixa eu virar a placa aqui para vocês verem o modelo da placa, o fabricante ASUS, modelo P8 H6-1M-LX3, está aqui na parte de baixo grafado, aqui eu tenho as quatro portas SATA para ligar os HDs e drives e CD, um chipset aqui protegido por esse dissipador de calor de alumínio, dois slots apenas, um slot para a placa de vídeo PCI Express 16X e um PCI Express 1X que você pode, por exemplo, colocar uma placa de rede Wi-Fi, uma placa de rede cabeada a mais, alguma coisa, aqui vocês vão ver os pinos, onde eu posso ligar as portas USB e áudio frontal, aqui o jumper do Cleaner CMOS, vamos fazer na prática depois na auto-setup e aqui onde você liga o painel frontal. É uma placa mãe extremamente simples, eu particularmente não achei essa combinação de cores que a ASUS usou aqui, marrom e azul, a melhor combinação de cores, mas é uma placa muito bem construída, que tem uma durabilidade bem interessante, uma placa ideal para você usar aí num PC de escritório, num PC de uso do dia a dia aí, na sua casa, para que navegue na internet e não precise de muito desempenho. Eu fiz um overview rápido aqui sobre a placa, logicamente que na próxima aula vamos instalar aqui o processador e o cooler original da Intel. Espero que vocês tenham gostado, quem gostou não esquece de compartilhar esse vídeo aqui para mim continuar esse projeto do curso 100% gratuito com certificado lá do portal OleAD com mais aulas de Hardware, deixa aquele joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar por dentro de todas as novidades do universo de Hardware e até a próxima vídeo aula do curso. Música